Boa noite a todos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Estamos realmente ao vivo através do Centro Espírita Verdade Luz de Jaú, onde está sendo transmitida essa live e também simultaneamente sendo transmitida no Facebook do Centro Espírita Nosso Lar, aqui de São Carlos. Meu nome é Marcos Freitas, sou trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar e hoje estaremos com o nosso notável, amado irmão Almeida Júnior, que é cirurgião plástico e trabalhador incansável, profundo estudioso da doutrina espírita. Hoje teremos uma palestra com um assunto muito importante e eu creio que muito curioso, que é o transplante de órgãos à luz do Espiritismo. É isso mesmo, Júnior? Perfeito, meu cara, perfeito. Nada para escutar bem por aí, tá? Perfeitamente. Tá, então vamos fazer o seguinte, faz uma oraçãozinha para a gente dar uma nivelada, né? No ambiente e daí nós já começamos, ok? Perfeitamente. Por favor. Então, meus queridos irmãos, para nivelar aí os nossos pensamentos, vamos encerrar os nossos olhos, vamos nos colocar em puras energias, vamos pensar no nosso Mestre Jesus, em seus ensinamentos, vamos agradecer por esse momento, por esta grande oportunidade de estar ouvindo ensinamentos e assim vamos colocar os nossos corações e nossos pensamentos centralizados aqui e que assim seja. Assim seja. Podemos colocar, viu, Rê? Vou colocar o primeiro slide. Boa noite, meus queridos irmãos. É uma satisfação estar com vocês. Faz um tempão que eu não dou um pulinho aí, já tenho saudade de vocês. Já mandei o meu abraço ao Maestro, mandei o meu abraço ao Gustavo e dizer para o Gustavo que aqueles papos que nós tiveram sobre o Ed produziram frutos. As coisas estão andando, nós já estamos com o grupo do ESE2 e o EAD deve ser iniciado em 2020. Nós vamos já ter a terceira sala onde nós temos um sistema um pouco diferente. Cada lugar vai se adaptando, né? Nós temos o COEM-1 e o COEM-2. Então o pessoal que entra no ESE, eles já passaram por dois anos aí de estudos gerais, digamos assim. E depois eles que vão dar as aulas e nós ficamos sentados. E damos apenas uns pitacos, como diria o Chico Xavier, né? Daqui e dali e vamos treinando, vamos ajudando a formar novos formadores e vamos todos estudando juntos. Mas vamos lá. Então, uma vez dando esse feedback importante, um grande abraço para vocês. Nós vamos bater um papo interessante hoje. Eu escrevi isso, já deve ter uns dois anos. E vamos atualizando algumas coisas. Então, antes de eu começar o primeiro slide, eu vou dizer para vocês que essa palestra foi dividida em duas partes. A primeira parte dos slides que vocês vão ver são slides que são apresentados na academia. São slides médicos mesmo. Então, claro que eu não vou entrar em detalhes de natureza técnica, não é para isso. Mas a segunda parte, ela tem a ver exclusivamente com o espiritismo. Então, fazer esse link foi a nossa função. E mostrar para todos o que tem a ver o transplante de tecidos com a doutrina espírita. Se é a favor, contra, por quê, vantagens, desvantagens. Claro que o assunto é extenso, cabe em livro. E não temos o objetivo de esgotá-lo. Mas temos o objetivo de atrair a vocês a atenção. Quem sabe, quiçá, possamos no futuro estarmos todos presentes novamente, presencialmente, podemos jogar uma conversa fora que vai ser bem agradável. Vamos lá. Primeiro slide, vamos passar para o segundo aqui já, para a gente não perder tempo. Gente, algumas coisas são importantes se nós fazermos comentários de natureza histórica rapidamente. Nosso tempo é exíguo, curtinho. Então, lembrando para vocês, meu nome é Almeida Júnior, sou do Centro Espírita Nosso Lar, cidade de São Carlos. Junto com o Marquinho, junto com o Renato, que estão nos dando uma fortíssima mão de cá para podermos passar para vocês algumas coisas que nós gostamos de estudar. Gente, transplante de órgãos. Fígado, coração, pulmão versus morte. Por que fígado, coração, pulmão? Porque são os principais, ou seja, o pulmão, os órgãos bilaterais, você até consegue fazer o transplante bilateral de uma maneira geral. E assim até com os rins. Agora, sem fígado, sem coração, ninguém vive. Você vive até com o pulmão só. Mas não vive sem coração e não vive sem pulmão. E esse slide aqui, por exemplo, é um slide acadêmico. Ou seja, o momento onde chega a morte física, e nós vamos destrinchar um pouco esse assunto, que é importante, daqui a pouquinho, é um momento ao qual uma família é obrigada a decidir se ela concorda com o transplante de órgãos ou não concorda com o transplante de órgãos. E para isso, há uma equipe hospitalar. Os hospitais são bem treinados para isso, sabe? Eles acabam demonstrando a necessidade que nós temos para poder colaborar, ajudar alguém que esteja encarnado. E vamos lá, vamos andar um pouquinho aqui, quem sabe isso nos ajuda um pouco mais. Olha só. O que é doação de órgãos e tecidos? Rapidamente. Um ato pelo qual você manifesta a vontade de que a partir do momento de sua morte, aqui o termo morte, gente, vou usar o termo morte, me perdoem, porque os primeiros slides, como disse a vocês, são acadêmicos. É uma metade dessa palestra é médica mesmo. Entendeu? E é interessante que seja assim. Vou dizer para vocês por quê. Porque o nosso objetivo não é só para espíritas, né, gente? Ou seja, será que é só espírita que é para ver a nossa visão sobre doação de órgãos? Claro que não. Católicos, evangélicos, protestantes, ateus, porque não? Ou seja, nós temos várias formas de ajudar o próximo. Isso independe da religião. Aliás, ainda bem que independe, porque, na verdade, há nossos níveis de capacidade, André Luiz, né, que vão determinar as nossas opções em praticamente tudo durante as nossas encarnações. Vamos andar um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui embaixo, né, um ato de amor. É um slide médico. Que bonito aquele finalzinho ali, mostrando que é um ato de amor no slide médico. Acho interessante isso. Gente, aqui um negócio interessante que eu já vou dizer para vocês. Nós temos doadores vivos e doadores não vivos. Então vamos lá. Olha aqui. Não sei se vocês estão acompanhando o meu cursor. Está dando para ver. Constatação de morte encefálica. Aí vai a primeira afirmação interessante. Poderia alguém perguntar. Mas espera um pouco. Quer dizer que eu posso fazer a doação estando encarnado, vivo ali? É isso o termo que está ali? Sim. E depois de morto, vou usar o termo morto, gente. Posso fazer também? Pode fazer também. Qual das duas vocês acham que tem mais gente? Olha aí. Pergunta legal, né? Se tivesse presencialmente. Então, aí eu vou dar uma informação interessante para vocês. Se vocês colocarem 100%, quase 60% deles são por doadores não vivos. Ou seja, tem gente que consegue ajudar o próximo até mesmo depois de morto. Fisicamente. Olha só. Ou seja, se você acha que você pode trabalhar pelo próximo, ajudar a construir o ser humano melhor, você, e ajudar a construir uma sociedade melhor, todos nós, saiba você que você pode fazer isso até mesmo depois da sua morte física. até mesmo do lado de lá. Você continua ajudando. É um ato de nobreza espiritual mesmo. É um ato de oferta, sabe? De auxílio próximo de uma maneira de uma maneira muito própria, muito particular. Porque é algo que você precisa conquistar. Porque se, do ponto de vista doutrinário, nós sabemos que esse arcabouço aqui que vocês estão vendo, aliás, é o que tem para essa atual encarnação. Paciência comigo. ou seja, se esse aqui que vocês estão vendo hoje é o meu veículo para essa encarnação, eu tenho que cuidar dele. Vamos lá de novo, André Luiz. Então, cuidar do vaso corporal, o termo que André Luiz usa muito, etc., é nossa obrigação. Por isso, tem que tomar cuidado, evitar ou controlar sua pressão alta, diabetes, evitar as comorbidades entre essas, inclusive, em relação às outras doenças. é necessário cuidar do seu corpo físico, ele é seu veículo, gente. Então, isso é importante. Aliás, quando eu opero, ou quando algum colega meu opera, e a pessoa está em uma idade um pouco mais avançada, a idade cronológica pouca importância tem em termos relativos. Porque importante é o estado em que você está. Alguém já disse aquela famosa frase, nossa, o fulano lá nem parece que tem aquela idade. Ele lá, está bem cuidado. Então, você vai ver a quantidade de comida que esse cidadão comia durante a vida, que bebia durante a vida, se ele usava ou não drogas listas ou ilícitas, nem vou entrar nisso, porque a palestra não é para isso, etc. Ou seja, se fazia exercícios físicos, se era sedentário, se não era, a construção desse corpo físico é sua mesmo. E ela vai determinar se o seu corpo físico, além de ajudar a você nessa encarnação, pode ajudar terceiros, irmãos seus, em outras circunstâncias, um pouco menos favorável, provavelmente, quando essa situação se manifestar. Então, olha lá. Seja um doador, escolha a vida. Vamos lá. Gente, quando uma pessoa decide doar órgãos, para a pessoa decidir doar órgãos, ela é algo que tem que ser feito com ela encarnada, e com um bom estado de consciência. A pessoa que faça as suas opções de maneira voluntária. Então, por isso, aí, o primeiro comentário. É importante você dividir o seu raciocínio, as suas opções, as suas vontades, com as pessoas que dividem o seu lar. seja ele filho, marido, mulher, esposo, companheiro, companheira, seja lá com quem for. Compreende? Dividam isso. Compartilhem isso. Olha, eu gostaria doar órgãos. Eu não, eu não quero doar órgãos. Isso é importante. Vamos começar por aí. Manifestar essa vontade em vida. Porque, possivelmente, a próxima vez que você pensar nesse assunto, você não vai mais poder decidir fisicamente. Alta chance de isso acontecer. Alguém vai decidir por você. Provavelmente, as pessoas que estavam junto com você durante a sua encarnação. Por isso, é importante para você se perceber como isso funciona. Ou seja, o Vado está fazendo já uma pergunta lá, optar pela cremação. Então, vamos lá. O Vado é o nosso colaborador da casa, Vado, menino estudioso, dedicado. Já está fazendo uma pergunta cabeluda. Nós vamos começar. Já estou vendo ela aqui embaixo. A cremação é uma opção. Nós fizemos uma live. Aliás, o Adalberto, do Japão, deve estar aí hoje conosco. Meu caro, boa noite para nós e para você. Um bom dia, prazer tê-lo conosco. É uma satisfação. No seu país, a cremação é algo comum por uma questão territorial. Vocês têm pouco espaço. E as circunstâncias dos crematórios são lugares grandes, bonitos, destinados a um pseudo-velório, digamos assim, um culto de homenagem àquela pessoa que deixou o mundo terreno. Interessante que as religiões orientais, nós não vamos falar disso, mas vou comentar rapidamente por causa desse slide, elas não são religiões cristãs, elas são religiões que têm uma outra faixa. Então, se os irmãos prestarem atenção, o cristianismo começando lá, graças a irmãozinhos que fizemos uma live o Adalberto, depois está disponível se alguém quiser assistir, está lá no Centro Espírita do nosso celular, vocês assistam, onde ele fez uma série de comentários sobre isso. Emmanuel diz, estou enxugando, viu gente, que a creminação deve esperar pelo menos 72 horas, sabe, Eduardo? Por quê? Por quê? Qual diferença faz se a morte física já chegou? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta boa. na verdade, a primeira delas é em relação ao tempo necessário para o espírito mesmo tomar a consciência de que ele já não faz parte mais daquele mundo terreno. Isso vai depender do quê? Vai depender do seu nível evolutivo. Tudo. Nossa moeda de troca do ponto de vista espiritual chama-se evolução. Lá não vale dinheiro, não vale a sua posição social, como vocês bem sabem. Ou seja, o importante é que você construiu espiritualmente durante uma vida toda. Por isso, vou dizer para vocês uma frase interessante. O doador de órgãos não decide em cima da hora. O doador de órgãos é alguém que uma vida inteira foi construindo esse tipo de raciocínio até chegar à conclusão e à convicção que ele tem condições de ajudar o outro e a sua morte encefálica, que eu vou falar já logo, logo, já foi consumada sem prejuízo algum para ele, sem sofrimento, nada disso. só ajudando. Uma hora encarnado, outra hora desencarnado. Vamos andar. Olha lá, gente. Doação de órgãos intervivos. Pode ser? Pode ser. Doação intervivos. Benefícios versus não maleficência. Olha que interessante. Slide médico, gente. Aspecto controverso do procedimento. Realização de uma cirurgia em grande porte em pessoa sã. Então, vamos lá. Pessoa vai lá e eu vou doar um ringue. Eu tenho dois. Hum. Mas eu não estou sentindo nada. Hum. Você quer ajudar o fulano de tal em relação a isso? Você pode. É feito uma série de exames em relação a isso para verificar a compatibilidade. Muito bem. Que nós já vamos falar sobre isso de novo. Aí verifica-se se há compatibilidade ou não há compatibilidade. uma vez em sendo compatíveis e logo vou entrar no slide sobre isso você vai ser elegível para isso. Muito bem. Aí é o seguinte. Alguma cirurgia é isenta de risco? Vamos responder rapidamente? Não. Não é. Nenhuma. Todas elas são carregadas de algum risco. Lógico. Todas os procedimentos seguidos em um hospital adequado de uma equipe adequada. Não vou nem entrar nisso. Pressuponho isso. Os riscos serão então estatísticos. Poderá acontecer. Quer dizer que posso fazer cirurgia? Posso desencargar? Pode. Qualquer coisa. Inclusive tirando mão encravada. Pode? Pode. Ah, mas é incomum. Graças a Deus. Mas pode. É obrigação de todos do hospital do profissional orientar. Praxe. Nenhum segredo para isso. Olha só. O benefício para outra pessoa. Questão ética. Concernente aos riscos associados ao procedimento. Anestésicos. Cirúrgicos. Além dos possíveis complicações. Pode ter sequela. Nossa, eu não tinha cicatriz. Agora tenho. Mas como? Coça. Dói. Só porque eu dei o rim pra alguém. Mas espera um pouco. Eu não tinha nada. Então esse tipo de raciocínio é importante. Porque o aspecto ético, gente, é ético submeter uma pessoa saudável a um procedimento pra ajudar alguém. essa é uma pergunta. E a ética pra isso ela vem casada com o amor ao próximo. Porque você só fará isso se você tiver um insuportável amor ao próximo para fazer. Vamos lá que agora o caldo do feijão começou a ficar quente. Melhorou. então quer dizer que eu preciso ter sim vai ter a sua vontade saber os riscos e mesmo com eles você fará o procedimento pra ajudar alguém. Será que todo mundo faz isso? Claro que não. E quero que eu diga a verdade pra vocês ainda bem que não. A doutrina espírita tem essa vantagem meus irmãos. Ela não lhe obriga a nada. ela lhe mostra que a lei de causa e efeito dentre as leis naturais ela vai te colocar as vantagens e as desvantagens segundo as suas opções. Ou seja uma relação de causalidade mesmo. Ou seja ninguém vai lhe julgar não sinto segurança não faça. Não tem problema. Faça aquilo que você tem em segurança. Agora saiba você que se você tiver que conseguir você dá um grande passo em relação a isso. Então a cremação nada mais tem a ver do que o vilvado em relação ao nível de espiritualização daquele daquele ente encarnado. Quanto mais espiritualizado ele for mais possibilidades. Maior a chance disso acontecer. Mesmo assim ele pode recusar. Pode. Pode. Opção dele. Não tem problema. Ele tem o direito gente. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Não gente. Quando doamos órgãos férios pelo espírito não. Minha querida boa pergunta. O ferimento perispiritual. Excelente pergunta. O perispírito não tem a ver com isso. Os ferimentos de natureza perispiritual tem a ver com as nossas más opções de natureza encarnatória. ou seja tanto que as opções de reencarnação lembram disso? O filme Nosso Lar André Luiz Ministério da Reencarnação lembram disso? E aquilo é um lugar genial porque ali são dosadas todas as nossas necessidades e são pausadas as nossas opções que fizemos no passado para ver aquilo que poderemos produzir no futuro. Não existe absolutamente nada à luz da doutrina espírita do processo evolutivo que não vise o seu bem. Guarde isso. Tudo. Tudo. Até doença. Até nascer sem pé, mão, braço. E isso tem a ver por exemplo em relação ao suicídio. A pessoa se suicidou e perdeu lá uma perna. Então o ato de ela ter provocado isso este sim pode causar lesão perispiritual. Aí eu caí alguém me empurrou lá e eu perdi a perna. Não, este não. A sua opção não houve voluntariedade da sua parte. O espírito coordena o perispírito. Gente, o perispírito é o seu motor, é a sua massa moldável segundo o seu nível evolutivo. Segundo as suas necessidades e intenções. Por isso que se diz que o perispírito o livro do Zimmerman para os irmãos que estão estudando é genial, gente. Tem que ler. Tem que ler porque é bonito mesmo. E ele mostra a amplitude de estudo. Deixa eu ver o que você fala que conta a intenção conta muito, Vado. A intenção conta demais. Porque você pode ter uma a doutrina espírita em termos de justiça ela é perfeita mesmo. A justiça de Deus e nós guardamos isso do ponto de vista reencarnatório é perfeita. Porque ela prevê até a sua intenção. Uma coisa é o Júnior aqui uma hora está andando e uma criança passar, atravessar e eu pular lá para tentar salvar a criança e alguém passar em cima de mim. O Júnior desencarna. Mas há considerações acerca daquele desencarne de uma natureza nobre. Outra é o Júnior pular de asa delta e asa delta e puxão. Qual era o benefício do Júnior que estava passeando de asa delta? É proibido passar a delta? Não, não é proibido. Mas há que se considerar a intenção em relação ao ato. A pureza do ponto de vista de justiça divina ela considera tudo. Nada fica de fora. Então isso lhe garante que não existe absolutamente injustiça alguma em nenhuma circunstância que exista na terra. Não obstante o seu interesse em fazer com que ela melhore. Pergunta 466 do livro dos espíritos. Gosto bastante. Porque é uma pergunta que praticamente todos vocês em algum momento das suas vidas vão escutar alguém fazer pra vocês ou você vai chegar a essa conclusão. Ela vai perguntar mas então porque Deus permite isso? Mas então caiu uma bomba não sei aonde mas alguém porque Deus permite isso? E a resposta é interessante porque ela diz o seguinte que todas as imperfeições são utilizadas para o seu progresso para a resposta. Olha que coisa bonita que ela pode ser correspondida pela pergunta 902 até 904. 902, 903 falam disso. Qual o sentido que tem de observar a vida de outra pessoa? Diz isso. Olha lá o cidadão o vizinho lá que bebe o outro que não sei tem lá algum tipo de vício qualquer qual o sentido que faz pra que isso não se torne uma fofoca? desde que ela seja bem aproveitada nos esclarecimentos com pessoas que for certo. Dá pra você aproveitar o erro alheio de uma maneira produtiva? Tá previsto no erro dos espíritos. Obviamente você não vai fazer isso com o objetivo de denegrir a outra pessoa precisa de ajuda não de alguém que pise no pescoço é bem o inverso. Mas vamos lá vamos voltar pro slide aqui porque o tempo é curtinho gente vamos lá esclarecimento sobre os riscos precisa saber gente então vai ser doador e tem uma equipe hospitalar que ele tem poucas horas pra isso porque quanto mais irrigado for o órgão menos tempo a equipe terá pra resolver decidir convencer a família e fazer o transplante é uma relação uma luta contra o tempo mesmo por isso se você tiver essas noções você tem uma encarnação inteira pra decidir e depois que você tiver desencarnado a equipe que for cuidar de você tem poucas horas pra conseguir concretizar a sua decisão tá ok caso você opte por isso o desencarnado só pra fechar aquele assunto do Japão etc em relação a cremação ou seja proibido não é mas os espíritos quanto mais apegados a materialidade mais dificuldades terão esse desapegar do seu arcabouço osteocartilaginoso ok vamos lá livro ação e reação se não me engano capítulo 18 acho que é esse aonde ele no psicografia do Chico aonde ele descreve um acidente de avião o que muita gente morre de medo e ele descreve a equipe de socorristas chega e já vai olhando e já percebe que alguns espíritos já se desprenderam do corpo das suas vestes carnais já aconteceu e eles já vão chamando ô meu irmão vem cá me acompanha ô vem cá meu querido vem aqui vem aqui vem perto de mim vou te dar uma mão deixa eu ver só isso aqui doação de olhos há muito tempo chique meus parabéns e o Denise a Denise essa menina é boa é minha tia ô gente boa beijão pra você querida ou seja então eles vão vão chamando as pessoas elas vêm agora outros estão próximos às vestes carnais isso não saem dali mas então por que que alguns ficam próximos às vestes carnais e outros não por quê porque gente vamos lá é só nós nos recordarmos então é um livro de Evone Pereira né um livro do Memória de um Suicida onde ele onde ela refere que alguns suicidas ela mesma foi uma e ela descreve isso no livro o tempo que ela ficou na colônia etc até reencarnar e na reencarnação após ela ajudar tantas pessoas ela faz essa opção né ou seja dizem a ela mas vou ter que voltar é mas você vai ter alguns problemas a ser resolvidos é mesmo agora tem outra alternativa tem você já ouviu falar de mediunidade pronto você já sabe da onde saiu o livro que a Evone Pereira fez lá no Rio de Janeiro daí a mediunidade é uma ferramenta de alguém que fracassou espetacularmente uma encarnação é mano é uma ferramenta mesmo viu deixa eu só ler aqui o que a Denise colocou aqui viu gente fiz a doação de órgãos há muito tempo em Jaú aí ó pode acontecer de uma pessoa ter doado os órgãos e em seu leito já moribundo mudar de ideia é pode o espírito é livre vai mudar de ideia a hora que ele quiser não é meu caso mas pode essa decisão influenciar quando estiver desencarnado boa pergunta Denise então vamos lá é pode mas vou dizer pra você uma coisa interessante nós sabemos de alguns casos em alguns países do mundo aonde criminosos vou usar o termo criminosos lá do censo gente que pode não ser criminoso pode ser simplesmente por questões políticas há países onde nós temos notícia que isso acontece infelizmente e a pessoa que vai ser condenada à morte eles aproveitam aquela vai morrer mesmo aproveita lá e usa pra doar pra alguém aí vamos ver o que acontece isso acontece vocês acham que eles perguntaram se essa pessoa queria topava concordava não não pergunto e há um exclusivo um caso desse descrito se eu não me engano está na revista espírita é recente deve ter uns dois, três anos não tem mais do que isso depois eu coloco pra vocês se vocês quiserem a relação onde eu tirei mesmo assim há mecanismos de natureza espiritual que permitem aliviar e resolver o sofrimento já que você vai estar ajudando alguém mesmo contra a sua vontade ou sem a sua opção viu Denise está escrito isso Emmanuel fala isso ou seja ajudou o próximo outra frase de Emmanuel quando tu estiveres fazendo o bem as suas faltas e a sua prática do bem farão com que ele atue e seja o seu advogado nesse momento stop para sempre que você estiver praticando o bem a sua relação com as suas faltas fica suspensa Emmanuel então quer dizer que eu posso modificar o meu futuro claro que pode quando? a todo minuto a doutrina espírita tem isso não existe mactube a luz da doutrina espírita graças a Deus porque permite que você mude mude quando? mude daqui a um minuto daqui a dois semana que vem ano que vem que é dez anos você é que escolhe já que é você que sofre as consequências ou os benefícios justiça divina leis morais bonito isso viu Denise ou seja poder pode mas você sempre que você estiver ajudando bem até nessa circunstância hipotética você pode você será beneficiado você ou qualquer outra pessoa quer que seja onda gente concluir esse slide informações acerca da probabilidade de sucesso do fracasso dos riscos sem problemas qualquer cirurgião equipe tem que orientar a pessoa vulnerabilidade do paciente fraqueza fadiga às vezes não adianta só você querer pode ser que você não seja elegível às vezes você tem algum tipo de doença que não permite tudo bem a sua intenção conta também essa lei divina é o que tem de mais bonito porque ela permite que até a sua intenção de ajudar também conte viu viu Denise vamos lá critérios clínicos de morte encefálica gente isso é algo interessante que vai até colar naquela pergunta que a Denise me fez agora em há pouco a morte encefálica é algo mais recente ou seja existe uma série de exames uma série de critérios que são estabelecidos e aqui vou ler rapidamente isso aqui é uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 97 o que é morte encefálica slide médico hein gente slide médico não é nada é uma lesão irrecuperável irreversível do cérebro é tronco cerebral aprós-traumatismo crâniano grave tumor intracrâniano ou derrame cerebral e vai colocando interrupção definitiva ou seja quando a equipe lhe dizer você está em um bom local com todo o equipamento adequado com toda a equipe que já ocorreu irreversibilidade está em morte cerebral morte encefálica fim é o momento de decidir a partir dali o relógio está contando é um gap é um período curto de tempo que a espiritualidade que a espiritualidade nos oferece oferece aos cirurgiões oferece às equipes oferece a você que não vai que não vai ser não vai operar mas poderá ser operado né vamos usar os verbos nos tempos adequados de estar praticando bem e esse período vai variar de 24 a 72 horas é a média entendeu a média na verdade até diz bem menos porque quanto menos tempo você perder mais chance de viabilidade do órgão mais chance de sucesso ou seja o tempo aí é contra o relógio mesmo vamos lá deixa eu ver aqui peraí mais uma perguntinha oi Jô prazer te ver querida como funciona quando alguém recebe dinheiro para fazer uma doação como a espiritualidade vê isso então vamos lá lamentavelmente não é a melhor opção ainda que ajude alguém aquele que vai ser recepcionado com isso todos os dois lados a moeda de troca será o nível evolutivo que você tem mas a circunstância de receber dinheiro terá a ver com o que a doutrina espírita preza em termos evolutivos ela não pesa apenas as opções que você faz ela pesa o nível de conhecimento que você tem então se é uma pessoa que nunca teve oportunidade de um ensino evangélico se é uma pessoa que vive em um país onde as chances que ela só ganhou dinheiro e ela não teve nenhuma opção em relação a isso ela é crua de natureza espiritual para isso vou usar esse termo apesar de não ser o mais adequado agora se é uma pessoa que sabe de todas essas opções e ainda assim incorre nessa possibilidade lamentavelmente ela terá suas proporções em relação a isso ou seja a justiça divina intercederá nesse sentido aliás se diz também que as chances de maior ou menor rejeição tem relação intrínseca em relação a essas circunstâncias viu Jô negócio até bem interessante com isso mandar mandar uma perguntinha aqui vamos ver a medida que der vou respondendo gente boa noite estou conhecendo agora o espiritismo muito bem seja bem vindo agora tenho dúvidas porque frequento a igreja evangélica estou pecando o que é isso querida não tem a ver com o nosso tema na verdade mas vou responder rapidamente essa noção do pecado não é espírita não se preocupe com isso se se sente bem na igreja evangélica não é na igreja evangélica seja uma boa evangélica se tem um negócio que eu gosto de falar em palestras e tenho certeza que outros fazem isso não há uma palestra que eu não falo que no final do dia eu digo assim gente a religião que eu abraço não pede que você se torne espírita não pede é mesmo seja uma boa pessoa seja uma pessoa consciente procure ser uma pessoa que ajude o próximo que ajude o seu comportamento sem finalidade em um centro espírita não é apenas formar médios é formar boas pessoas se sente bem ídolo no seu culto vá no culto gosta de nós nós vamos ficar muito felizes todos nós porque nós somos espíritos eu vou ficar muito apaixonado pela sua decisão porque é aquela que realmente atende as minhas expectativas é de muitos mas não há problema não se angustie com isso se isso lhe traz algum malefício religião que aonde se evoca o bem o culto a Deus e a prática da caridade minha querida você está acertando de longe claro que se você conseguir cavocar um pouquinho mais você vai chegar nisso na morte encefálica o espírito fica junto ao corpo depende do nível evolutivo ganatinha ou seja o espírito fica próximo ao corpo quanto mais materialista ele foi a vida toda pronto ele não ficou ele não resolveu se tornar um doador de órgãos da noite para o dia você por isso é importante evangelização infantil por isso é importante o evangelho no lar por isso é importante ler obras espíritas por isso é importante você levar a criança para exercer a caridade por isso é importante você desenvolver a tolerância sentimento de respeito de compreensão de diversidade porque nós somos todos meus irmãos filhos desse grande universo não somos todos irmãos não faz o menor sentido preconceitos conceitos preconcebidos de quem quer que seja não se justifica portanto são decisões que serão calcadas principalmente naquilo que você pensa ou seja você será transportado para um lugar muito proporcional àquilo que você construiu na sua vida encarnada vamos andar olha lá um dos rins parte dos pulmões parte do fígado medula óssea que eu vou passar rapidamente tá gente claro que depois que a gente tiver interesse a gente disponibiliza não tem problema nenhum causas de recusa familiar este vale a pena fazer um comentário olha lá negação do diagnóstico de morte encefálica sabe então é como o A não ele não morreu não não morreu não vai doar bem por isso é importante ser bem orientado fé e milagres milagre e olha só gente milagre a luz da doutrina espírita e o hipotético dicionário espírita não existe a palavra que não faz parte nós chamamos de milagre aquilo que é desconhecido pronto ah mas a minha mãe acredita em milagre deixa ela não brigue com alguém com isso por favor por favor tudo bem mas nós sabemos que o fenômeno o fenômeno de natureza mediúnica tudo tem uma ação e reação e Jesus diz gente toda a verdade será revelada pronto um dia a pessoa vai aceitar vai compreender tem problema pode demorar mais tempo um ano dois três dez uma encarnação duas três dez não faz mal ou seja não brinho por causa disso viu eu gosto de falar isso pra não causar a finalidade não é causar conflito o conflito é íntimo mesmo não é nosso não deve ser com os outros até a pessoa se convencer sozinha mesmo lendo escutando aprendendo sem problemas vamos lá descrédito no sistema será que é isso será que estão comprando por isso ou por aquilo como foi perguntado né revolta com relação a atendimento de hospital critério pessoal né ausência de manifestação em vida ah ele escreveu não sei repulsa com relação a ideia o corpo vai ficar deformado gente corpo físico corpo físico isso aqui que vocês estão vendo é o que tem pra tua reencarnação paciência comigo mas se ele pudesse servir pra alguém já tá dado pronto o que vocês quiserem né porque o espírito do júnior não precisará mais dele em outra reencarnação outra conversa outra história vão lá pro ministério da reencarnação e o que eles no departamento que eles decidirem pra dizer pro júnior de bom tamanho sem problemas outra roupinha eles vão me dar não é isso nós aprendemos em relação a isso vamos usar uma parte em relação ao fluido do planeta que hoje não vai estar e outra parte nossa livro dos espíritos sem nenhum segredo vamos lá doadores opa mais uma perguntinha do Marquinho se o suicida for o doador há implicações nisso? olha aí o suicida é uma das poucas situações Marquinho pergunta vamos lá 943 945 950 são três perguntas boas sobre isso ou seja o suicida é uma das poucas circunstâncias onde o espiritismo é radical sabe e na pergunta 943 ele pergunta isso ele questiona o que faz por que uma pessoa aparentemente bem tiraria a sua própria vida é lícito tirar a sua vida está escrito uma frase muito parecida com essa a resposta é muito simples não a pergunta subsequente é completa no livro dos espíritos é bem isso Kardec é bem racional uma sequência muito bem conhecida muito clara e a pergunta próxima é exatamente isso por que porque só Deus é permitido tirar a vida ou seja quando ele está tirando a sua vida terrena há um desconhecimento gigantesco em relação a isso deixa eu só ver aqui que eu estou com Renatinho eu estou com pouca bateria se por acaso cair você já sabe o que aconteceu ok vamos lá estamos andando aqui estamos andando estamos aqui por enquanto pertinho de acabar ou seja então pensando nisso pessoas compatíveis com boas condições de saúde deixa eu andar um pouquinho aqui gente que a minha bateria que está meio no fim olha lá doador pessoa compatível aqui uma informação importante para vocês nós sabemos que a chance de você encontrar um doador são maiores quanto mais próximo do laço sanguíneo adivinhe o que o espiritismo tem a ver com isso adivinhe você quem você acha que tem dentro do seu lar por acaso não né não está aí a chance então Deus dá de presente para você o ministério da reencarnação dá de presente para você ou o departamento sempre coloca o ministério esqueça essa palavra dá de presente olha vou colocar você dentro de um lar onde a chance maior de ser doador é do seu irmão é da sua mãe é do seu pai é do seu sobrinho compreende? ou seja ele está colocando para você a ferramenta para você usar e poder ajudar o próximo a pessoa que você teve um problema olha só que bondade divina olha que coisa chique vamos lá pessoas não parentes necessitam de ordem judicial claro aqui é um comentário vou passar até reto como eu te falei eu e o Zayn médico mais de 50% dos rins a maioria de órgãos sólidos são transplantes provenientes de doadores mortos mortos termo morto perdão gente só para esse slide é médico vamos lá vamos andar retirada de órgãos aqui é um termo médico dá para a gente andar reto são aqueles em que se constata a morte cefálica nós já falamos sobre isso doação em órgãos descida pela vida não estão chegando rins pulmões aqui nós já passei um slide sobre isso dá para irmos mais reto estou sendo mais curto para dar tempo para a gente falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos o que é morte cefálica olha lá então a lesão irrecuperável irreversível não é coma não é coma não tem nada a ver com coma como a pessoa pode voltar um ano depois seis meses depois uma semana depois é outra coisa e a medicina tem mecanismo para isso se preocupe com isso coisa diferente que logicamente não vou abordar as circunstâncias para isso senão a gente não consegue enxugar porque eu já estou vendo que nós já estamos com quase 40 minutos de palestra até com pouca bateria vamos ser bem objetivos aqui vamos lá religião gente religião pesa demais olha o comentário sobre o Japão aí Beto olha lá outro conceito de morte cefálica até na morte cefálica tem uma outra forma de pensar testemunhas de gel vai slide médico gente esse slide não é espírita tá ok olha só órgão ou tecido é transplantado sem a presença de sangue então testemunhas de gel para isso aí nós já presenciei não participei de casos eu sou um cirurgião plástico então eu tiro pele hoje hoje já em outras circunstâncias naturalmente mas é a pele é um órgão asseduado também aliás o maior do corpo para nós em termos de disponibilidade judeus olha ali o comentário onde o Rabino pode participar da retirada naturalmente aí nós não estamos falando de da parte clínica na parte de intervenção vamos lá dois passos olha lá compartilhar a sua vida seja um doador vamos lá vamos mandar o que são exames vou passar reto nisso gente nosso tempo opa opa então vamos lá 1857 vamos lá livro dos espíritos 1858 Charles Darwin criacionismo ou evolucionismo então aqui nós temos esse slide para isso uma briga antiga caminhando pertinho um dia a gente vai fazer as pazes viu se preocupe com isso estamos bem próximos a isso então demonstra que a ciência não é inimiga da religião gente não é na Europa até nós batemos um papo com o Charles da Federação Espírita Internacional no domingo quem tiver interesse em assistir está lá disponível lá na NER lá na Centro Espírita Nosso Lar está lá a palestrinha foi domingo passado nós até conversamos algumas coisas sobre isso como está a doutrina espírita na Europa em relação a isso na França precisamente o berço da onde nasceu vamos andar um slide mais histórico Deus Espírito Matéria para nós nenhum segredo tranquilo nós já sabemos que o termo médio vem de Medianeiro Kardec metade do caminho entre parte encarnada parte desencarnada pessoal que está fazendo Esdes Coens estudando sabe disso sobejamente deixa eu andar reto gente Livro dos Espíritos de onde você tirou isso? já vi que não que é possível que isso aí esteja errado pergunta 65 princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos ele tem por fonte fluido universal é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado é o intermediário o elo existente entre o espírito e a matéria pergunta que se sucede 156 a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da sensação completa da vida orgânica aí ó olha aí na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo nada mais há que a vida orgânica o homem já não tem consciência de si mesmo entretanto ainda ele resta um super de vida orgânica o corpo é a máquina que o coração põe em movimento existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita mais disso ou seja meus caríssimos irmãos está demonstrado no livro dos espíritos nós podemos sim fazer sem problemas não se preocupe com isso a preocupação já não tem mais natureza religiosa ela é nossa mesmo pessoal opção entre aquilo que podemos aquilo que queremos pergunta 159 possando mais rápido porque é menção mesmo está escrito depois o pessoal dá uma lidinha que sensação experimenta a alma no movimento em que reconhece estar no mundo dos espíritos André Luiz hein gente livrinho né ou seja estava lá foi até no final da guerra em 1944 para nós 1945 outro assunto né porque entre 38 e 45 período de guerra nós vamos ver o segundo livro de Humberto de Campos Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho é um papo para um outro dia ou alguém certamente falará para vocês em 1944 45 está encerrando a guerra está terminando e o livro Nosso Lar está nessa época 19 produções espíritas saem nesse período 19 e dessas vocês vão perceber que há aquela que anuncia a nova era no Brasil nós vamos ter no meio do caminho Paulo Estevam um beijo de sofrimento né 41 42 e no final Nosso Lar né observem os irmãos que a doutrina espírita do ponto de nossos irmãos nossos engenheiros siderais eles planejaram até a colocação dos livros das obras espíritas para a humanidade tudo com o objetivo de nos ajudar isso vai um pouquinho mais para frente se vocês observarem sexo e destino que cai na década de 60 sexo, drogas e rock and roll vocês acham que isso foi por acaso óbvio que não né vamos andar gente que eu estou andando mas o tempo é curto pergunta 161 em caso de morte violenta acidental quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou da deixa eu ver quanto tempo terminando eu vou passar para vocês não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente importante guardem uma coisa é o desencarne a outra é a morte física importante não são a mesma coisa normalmente acontecem juntas mas nem sempre e o exemplo que eu dei para vocês pode ser considerado aquele deixa eu ver o que você está perguntando quando se doam os órgãos de crianças os espíritos delas também se beneficiam não tem nem dúvida mas nem dúvida tem sim viu Jô é um ato de caridade é doação ato de caridade mas completando para vocês o ato de desencarne não é e o ato de morte física morte física células morrendo fim se você não doar vai para baixo da terra ou vai ser cremado pronto virar assim e não ajudou ninguém o ato do desencarne é outra coisa que dependerá do seu nível de espiritualização daquilo que você acrescentou cresceu aprendeu durante toda a sua encarnação para você poder se liberar disso então vamos lá caso de morte violenta quando os órgãos ainda não enfraqueceram em consequência da idade ou das molestias separação da alma e sensação da vida ocorre simultaneamente respondido tá aí agora vou passar um videozinho para vocês se o senhor é o da onde nós tiramos isso é claro que é um resumo depois se vocês quiserem vai até estar meio clarinho vou passar para vocês agora um vídeo gente do que acontece nos Estados Unidos é algo bonito tive chance de ver um no finalzinho no vi tudo desde o começo mas vale a pena Renata como é que vai fazer você que passa por aí ou passa por aqui como é que vai funcionar deixa eu pedir auxílio aos universitários aqui que eles são bons você passa por aí querida como é que vai funcionar agora gostaria que vocês prestassem atenção porque é legal isso aí então não sei se vocês estão com sonho então aí aqui está dando para escutar o processo de doação de órgãos nos Estados Unidos é um ato assim a hora que está passando quem vai doar os órgãos todo mundo para é um ato de profundo respeito é bonito de se ver é um misto de silêncio e lágrimas emocionante vocês estão vendo o caso dessa criança quando deve ter talvez uns oito anos não sei alguma coisa assim né a mãe está ali do lado com acho que é um ursinho da criança o pai ao lado aí ó aí isso e eles acompanham e o trajeto vai sendo andando e eles vão percorrendo o caminho normal que qualquer paciente faria e o pessoal aonde estiver está vendo essa moça deve estar rezando é algo bonito de se ver é emocionante não tem jeito de você ficar impassível a isso uma mosca voando você escuta escuta porque é um ato de doação de amor ao próximo reconhecidíssimo lá é bonito é um negócio que muitos dos malefícios que a vida terrena oferece sabe que as pessoas não enfrentam bem como orgulho vaidade agressividade sensação de posse acabam aqui acabam às vezes numa cerimônia dessas você vai ver quanta briga poderia ter sido evitada quanto orgulho foi inútil quanto a sensação de posse de algo é absolutamente inconsistente com uma vida espiritual minimamente evoluída minimamente pouco que seja e isso mostra porque o corpo dessa criança já foi todos os exemplos toda aquela trajetória que eu falei pra vocês já foi seguida já foi feita já aconteceu e ele está caminhando pra doar o seu verbo a família autorizou essa é a última viagem terrena que ele fará ele corpo o espírito já está em outro local então o comentário que eu faço com vocês em relação ao vídeo essa é pra vocês verem que vocês acham que ele é espírita a família é espírita vou dizer a vocês não deve ser não é a religião predominante nos Estados Unidos da América e agora vamos a outra pergunta faz diferença vamos lá nenhuma zero de diferença qual é a diferença que faz ajudar ao próximo isso sim faz diferença aí eu vou dizer pra vocês eu estou no finalzinho vou observar aí nos últimos minutos uma frase de Emmanuel que eu gosto muito e que diz o seguinte qual é o melhor doador aí ele diz o seguinte é aquele aonde uma pessoa passando muito frio bate na porta da sua casa você olha vê a pessoa com frio lá fora você vai lá no seu guarda-roupas pega o seu melhor terno ou o seu melhor vestido o seu melhor agasalho o mais bonito o mais caro e fala pra ele assim toma pode ir é seu não passe frio com ele isso aqui já não me serve mais não me faz falta olha que coisa linda isso que Emmanuel fala olha que chique Emmanuel está dizendo pra nós que quem não dá uma roupa feita de pano não dá essa aqui feita de carne e outros percebem conseguem assimilar isso que o sentimento de doação de órgãos realmente algo construível com o passar da sua encarnação de libertação mesmo né e descobrir que aquilo que é matéria é matéria aquilo que é espírito é espírito e pronto deixa eu ajudar quem está te dando é a chance que muita gente tem de ajudar o próximo até mesmo depois de morto vou usar o termo morto porque tem muita gente que nem espiritar é que vai estar assistindo essa palestra então guarde você olha lá esse é o momento bem emocionante bem no finalzinho é quando esse é o último momento o centro cirúrgico está em frente viu gente está aqui em frente esse é o último momento que a mãe vai ter a chance de ficar próxima à criança o pai né a mãe do lado esquerdo aqui de quem está assistindo o pai do lado direito então observem vocês que esse momento para mim isso eu estou colocando para vocês é o momento de um amor ao próximo um amor ao próximo também se constrói com atitudes gente não se constrói com a boca já diz Paulo me dê a tua fé sem obras que me oferecerei a minha fé com obras falar é bonito dizer é bonito estudar é bonito e tudo isso é bonito e agradável mas fazer é melhor ainda e muito mais difícil praticar o bem é algo realmente necessário modificarmos por dentro meus irmãos estamos terminando claro que tem muito mais do que isso lógico que tem gostaria de estar presente aí com vocês ao qual eu tenho um apreço especial pelo vocês eu gosto muito de vocês um abração um abração abração a todos que colaboram conosco nós fazemos todos partes do mesmo tipo depois se alguém tiver alguma pergunta um questionamento por favor fiquem à vontade ou não respondemos agora responderemos depois o Marquinho vai fazer uma oração para a gente encerrar daqui a pouco estamos nos aproximando olha lá esse é o momento que é onde as portas do centro cirúrgico se fecham algum dia as portas vão se fechar para todos nós meus irmãos algum dia a morte física vai chegar e o dia que ela chegar que ela chegue com calma suave mesmo que você esteja razoavelmente preparado durante a sua encarnação com as suas decisões quanto mais maduras melhor para que você continue o seu exercício de evolução e auxílio ao próximo seja do lado material seja do lado espiritual meus queridos espero que vocês tenham conseguido pegar um pouco me perdoem a velocidade tive que dar uma enxugada um pouco nisso para conseguir passar para vocês a essência que saia outra oportunidade podemos bater um bom papo sobre esse assunto que Deus nos proteja que Deus vos guarde que Deus vos dê a paciência e a tolerância necessária a todos nós para que possamos juntos aprender você faz a oração para nós em encerramento Marquinhos por favor sim sim faço e realmente o fim o final dessa palestra foi muito emocionante instruiu muito a todos eu acredito quem assistiu ao vivo ou quem estará assistindo depois eu tenho certeza que vai instruir muito de forma racional esse assunto e também vai encher o coração de quem assistir não tem como ter um coração de pedra falando sobre esse assunto e é lógico sob a luz do espiritismo e com suas palavras né Júnior é isso aí então queridos irmãos para encerrar essa linda palestra vamos novamente agradecer ao mestre Jesus pela oportunidade de nossa encarnação pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo e que assim seja e que possamos voltar aí outras vezes através do convite do Centro Espírita Verdade e Luz que foi maravilhoso e espero que depois que tudo isso passe possamos estar presentes também aí no centro e também vocês possam voltar também no nosso lar também fisicamente obrigado a todos Júnior quer fazer alguma consideração mais final um agradecimento 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 a vocês Verdade e Luz aí de Jaú gosto de vocês gente acho que vocês estão dedicados acho que vocês são estudiosos Gustavo um grande abraço a você porque o nosso Eze São Carlos nasceu e tem um dedinho seu nisso quando nós já conversamos inúmeras vezes muito obrigado pela gentileza meu irmão ao Maestro grande batalhador a todos os outros irmãos daí que salmora nós vamos bater um papo juntos quem sabe presencialmente porque ultimamente está difícil mas de toda forma colocamos-nos à disposição de vocês que Deus os ilumine guarde os proteja na caminhada como todos nós obrigado ao Marquinho obrigado a Renata que se esmeraram aqui nossos trabalhadores aqui de São Carlos Resolvado a Jo o pessoal que realmente participa e tem ajudado a fazer isso acontecer ajudar esse modesto ser com seus vastíssimos conhecimentos de informática obrigado a todos nós que Deus os proteja e guarde meus irmãos pois vocês postem escrevam na casa de vocês não é isso Marquinho? exato exato grande abraço a todos tchau gente quem com Deus felicidades a vocês um fraternal abraço a todos